Eu sou a pesquisadora do Centro Tecnológico da Cooperativa Agroindustrial, dos produtores rurais do sudoeste goiano, a Amanda Bueno, para a gente falar um pouquinho de desafios para a produção de milho, soja e sorgo na região. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Otávio. Satisfação estar aqui com você hoje, a primeira vez no seu programa. Legal, seja bem-vinda. E vamos às nossas informações. Eu acho que a primeira é o seguinte, dentro do nosso tema aqui, desafios para a produção de milho, soja e sorgo na região, acho que a primeira são as adversidades climáticas. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque, como todas as culturas, elas precisam de água e estamos com um problema sério. Isso, Otávio. A gente está com um problema sério na nossa região, essa safra. Iniciamos a safra já com uma adversidade climática, assim, diferente do que a gente vinha enfrentando nas safras passadas. Altas temperaturas, baixos volumes de chuva. Quando chove, a chuva está bem dispersa, não está tão regular na nossa região. E tudo isso influenciou no início da semeadura da cultura da soja. E a gente, na nossa região aqui no sudoeste goiano, a principal cultura da safra é a soja. E a gente está observando agora alguns reflexos desse período de estiagem e de altas temperaturas, o que vem preocupando e tirando o sono aí dos produtores da nossa região. O que é suscetível a esse tipo de baixa umidade no solo, o regime hídrico ruim, dentro das três culturas, a soja, o sorgo ou o milho? A soja, ela é a mais suscetível a esses períodos. Ela demanda mais água durante todo o seu ciclo. Em segundo lugar, a gente tem o milho. A gente consegue posicionar o milho aí nessa janela da segunda safra, que a gente chama de safrinha, mas ela tem que ter uma janela adequada. Então, tem que ser no início aí do mês de março no máximo. No final do mês de fevereiro seria o ideal da gente entrar com a cultura do milho, porque depois desse período, o regime hídrico na nossa região também altera e inicia o período de seca. E o sorgo, ele é menos dependente, assim dizendo. Ele é o mais tolerante à falta de água. Ele tem alguns mecanismos que conseguem fazer com que ele aproveite melhor a água no sistema. Então, a gente consegue posicionar ele um pouco, mas no final aí da janela adequada para o plantio da segunda safra. Mesmo assim, a pesquisa já vem desenvolvendo novas variedades com enraizamento maior para tentar pegar a umidade que fica, não superficialmente, mas em camadas mais profundas do solo. Isso já está presente em algumas das novas variedades, mas a pesquisa continua aprimorando. Você já tem espécies aí que são mais tolerantes, tanto no sorgo quanto no milho e na soja, mais tolerantes a uma estação de menos chuva, por exemplo, baixa água? A gente tem na genética alguns materiais que eles conseguem suportar melhor esse período de déficit hídrico, de altas temperaturas, dentro de cada uma dessas espécies. Mas a gente também tem alguns manejos que a gente pode fazer no solo para melhorar a retenção dessa água, melhorar o desenvolvimento do sistema radicular. Por exemplo, a formação da palhada do solo, reduzir o revolvimento, utilizando o sistema de plantio direto, fazendo algumas interferências como a calagem, a gessagem e a adubação no solo para melhorar o perfil, para melhorar essa zona onde a raiz consegue se desenvolver melhor. Então, além do potencial genético que a gente pode vir buscando, a gente consegue também fazer um manejo específico nessas áreas, visando a melhor sustentabilidade do sistema, para a gente conseguir manter a produção mesmo em períodos que a gente está enfrentando atualmente, com esses problemas climáticos. Amanda, e com relação a pragas e doenças, essas variações climáticas acabam dando outro tipo de dor de cabeça, porque você já tem, dentro do ciclo de cada cultura, você tem mais ou menos os problemas que vão ocorrer com relação a pragas e doenças. Quando você tem períodos mais secos ou períodos mais úmidos, a própria soja, nós temos aí o vazio sanitário, que é no período da umidade para evitar a ferrugem asiática. Mas quando você tem mudanças climáticas desse tipo, você pode ter que conviver com outro tipo de pragas e doenças, né? E aí não importa qual seja, nós estamos falando de três culturas aqui, soja, milho e sorgo. Mas, independente disso, tem, como diz o homem do campo, né? O caboclo, como eu gosto de ouvir o que ele diz, tem bicho que aparece quando seca demais, seu Tavinho, e tem bicho que some, entendeu? Quando está molhado demais, entendeu? Aí a gente fica sem saber o que é que vai fazer. É mais ou menos isso, né? É verdade. A gente está vendo nessa safra que existe alguma interferência direta na reprodução, por exemplo, de alguns insetos. A gente vê que alguns insetos podem ter o seu ciclo de vida encurtado ou alongado em função das temperaturas. E a gente está vendo nessa safra, na soja, uma pressão maior de lagartas, de trips, por exemplo, mosca branca, por conta dessas variações de temperatura e falta de umidade. Além de intensificar alguns outros problemas, por exemplo, a presença de nematóides, ela vai influenciar ainda mais na produtividade dessa safra por conta desse sistema radicular da cultura que já está pouco desenvolvido, por conta do baixo volume de água, os nematóides também vão interferir no desenvolvimento radicular e aí isso gera uma cadeia, né? Uma sucessão de problemas que vão reduzindo a produção das culturas. E com problema de custos também, né, Amanda? Porque você está programado e previsto para combater XYZ de pragas e doenças. Aí você tem um estoque lá de pesticidas para combater isso aí, defensivos agrícolas. Aparece o tipo de coisa, você vai ter que botar a mão no bolso para correr atrás para minimizar o prejuízo, né? Pelo menos para tentar, né? É verdade. O produtor faz um planejamento em função do histórico, mas em função dessas mudanças climáticas que a gente vem presenciando, às vezes o planejamento não vai ser realizado da forma que ele queria por conta do aparecimento de novas pragas, novas doenças na área. E além disso, alguns produtos que vão ser aplicados, alguns defensivos, podem até perder a eficiência por conta da falta de umidade no sistema, né? E na planta também. A planta quando tem baixa umidade, ela absorve menos os ativos que a gente está aplicando ou então ela sofre mais com problemas, por exemplo, de fitotoxidez, porque ela não consegue metabolizar esses produtos que estão sendo aplicados na folha devido a essa baixa umidade. É verdade, é verdade. Bom, Amanda, para a gente terminar, como é que funciona o ciclo aí na região de você? Você tem o consórcio soja e milho. Sai a soja, entra o milho segundo a safra, que não é mais segunda safra. Não, safrinha, que não é mais safrinha, já é milho segundo a safra. Safra cheia. Safra cheia, produto mais que a outra safra, inclusive. E o sorbo entra nesse consórcio também ou como é que é o ciclo do sorbo? Atualmente aqui na nossa região, o que a gente faz? Quando a gente consegue fazer o plantio da soja mais no início da janela, aí a gente consegue colher dentro do período adequado para plantar o milho. Então, se a janela do milho estiver adequada, ainda tiver bons índices previstos de chuva durante a segunda safra, aí o produtor entra com o milho. Mas em algumas áreas que ele atrasa um pouco esse plantio ou então atrasa a colheita, a segunda opção que ele costuma utilizar é essa cultura do sorbo, por conta dele ser mais resistente a esses períodos de falta de água no sistema. Então, quando não consegue entrar com o milho, entra com o sorbo. Ele tem um ciclo menor também, porque aí ele permite que você retire o sorbo num período que não vai atrapalhar a entrada de novo da soja. Isso, existem algumas variedades com ciclo mais curto, outras com ciclo mais longo e o produtor consegue escolher a melhor para a sua área. Tanto da soja, quanto do milho, quanto do sorbo também. Sorbo, né? Para salvar a lavoura, como diz o caboclo. É a salvação da lavoura. Não deu por milho, a gente corre para o sorbo. Exato. É uma cultura alternativa que é ganhando muito espaço na nossa região. Sorbo que é muito utilizado para a alimentação animal, mas também para a alimentação humana. Algumas coisas são produzidas para a alimentação humana e tem até uma variedade de sorbo que é utilizada para a produção de combustível, o etanol, né? Exato. Tem muitas funções. É, o sorbo é importantíssimo. Muitas vezes não fala do sorbo, mas o sorbo tem. Inclusive, a Amanda acabou de falar, a salvação da lavoura. Não deu para botar o milho porque atrasou a janela? Vai o sorbo. Amanda, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser saber mais sobre vocês, qual é a internet? Obrigada, Otávio, pelo convite. A gente tem as nossas redes sociais no Instagram, é Centro Tecnológico Comigo. Lá a gente divulga toda a pesquisa que é gerada na cooperativa e também tem o Instagram da cooperativa, que é cooperativa comigo. Que fica aí em Goiás, em Rio Verde, certo? Exato, em Rio Verde e Goiás. Tá bom. Muito obrigado pela participação. Olha, você falou que foi a sua primeira participação aqui. Anota 10 para você. 10. Muito obrigada. Vai entrar na ficha dos convidados que voltam, tá bom? Muito obrigada, Otávio. Olha, bom Natal para você, um ótimo ano novo, boas notícias aí para os nossos amigos aí de Rio Verde e região, nossos companheiros, inclusive, tem mídia aí da Prefeitura incentivando investimentos aqui no nosso canal, incentivando investimentos aí na cidade. O Rio Verde, que é um polo do agronegócio importantíssimo nessa região do Oeste aí, do Noroeste. É Oeste, Oeste do Estado. Sudoeste. Sudoeste, Sudoeste do Estado de Goiás. Tchau e até uma próxima. Tchau, até a próxima.